Fé, se tamo junto esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Então tu vem no sapatinho tranquilão Você sabe de cê tá com visitar duas aulas de improvisação O papo é muito sério na moral Eu chego no pistário e tá ligado mandando um instrumental Aê meu mano na moral, você sabe eu faço frio Vou fazendo meu pistário e não vou te diminuir Sabe por que meu mano eu sou sagaz É que teu nível é tão baixo que diminuir parceiro não dá mais Aê eu vou mandando papo reto Cê tá ligado eu te esculacho mano Aê na moral que eu chego improvisando Parada muito séria tá ligado eu chego aqui esculachando Aê meu mano na moral vou te falar Nem tenho muito para te gastar Por que geral te gasta demais Parada é muito séria mano sabe tu vai cair pra trás Por que tu é fraco pra caralho eu não improviso Eu sou MC Taz e chego aqui que eu analiso Aê meu mano na moral tu é um bosta Manda que eu ataque aí pra taxa quebrar na resposta Todo mundo de frio Cê bate de frente comigo e se perde Porque ela é mais rodada que o furacão Aí tu começou agora cê tá com muita prepotência Estuda mais um pouco adquire inteligência Aí quem sabe também te aconselho um pouco de paciência Aí se você consegue fazer um fim com competência Beleza? Estuda mais um pouco Aí menor você quer chegar e meter no louco Porra cê quer gastar e matar amanhã Com esse nariz torto e a versão com anorexia Do Cleber Bambam Aê menor porra você se fudeu Cê bate de frente comigo e sabe que perdeu E no freestyle sabe que eu te desmonto Cê é tão feio eu olho pra ta cara Tá saindo da jaula o monstro Aê menor porra tem estranho puta que pariu É 13 menor Piu Aê agora você se fudeu Sabe que agora você perdeu Cê bate de frente comigo e você na carreira Cê sabe que agora eu fudeu pra você Cê acha que é bom Que vai desenvolver Mas menor nunca cê sabe que você já vai perder Você mesmo falou caralho Tô no quase Que merda Eu já peguei que luxo logo na primeira fase Direito de resposta Paz Peraí de cinco Aê Falando de mulher A sua ave A minha primeira rodada igual furacão Sem besteira E a porra da sua linha É mais rodada de saia de macumbeira Cê tá desacatado Cê tá me proviso A parada é muito séria Eu chego aqui que eu analiso Aê meu mano Mantenha fé Você chegou no seu freestyle Falou de mulher Aê meu mano Na moral tu do ataque Pediu pra ficar de Johanna Mas ignorado do estado do Acre Aê meu mano Eu chego Improviso A parada é séria Eu chego e analiso Você tá falando besteira Tá tentando atrapalhar Também não sabe a gente Eu chego pra te esculachar O que é que tu tá falando meu mano E nos citares tu vai chegar Improvisão De ser falando de mulher Tá ligado No improvisado Você pode gritar Mas tu vai ser esculachado Aê meu mano Na moral tu é escroto Acha que é brabo Mas tu só ganhou fama Em cima dos outros Então cê fecha a boca Pra falar de mim Porque o freestyle é muito doido Eu mando assim no sapatinho Rapaziada Mais uma batalha da noite Presentes MC Taz MC Knush O julgamento Tá na mão de vocês Eu quero barulho Para quem gostou mais Da rima do MC Knush Barulho Para quem gostou mais Da rima do MC Taz Barulho Para o MC Taz Barulho Para o MC Knush Barulho Para quem quer ver o terceiro Raider O Mike só vai revisar O Mike só Para quem tem maestria No novo 4x4 Bate e volta Vai revisar DJ A Rá Batalha do Tanque O bagulho é muito doido Revisando E a calça A calça Revisando Você inventa treta Para poder ganhar mídia No Facebook Mano, freestyle Aqui não cabe Se cala sua boca Até cuzão Não vem falar o que tu não sabe Aí, meu mano Aqui é sem defeito O que você tem de rima merda Medusa não tem de peito É Saburosa camência E o que ela tem de peito Você não tem de inteligência Aí, menos cinco Desenvolvendo E o que eu tenho de capacidade A gente não está fortalecendo Ó, ó Você falou de tais De diabo Da Tasmânia Bagulho é muito doido O teu freestyle Causa insônia Aí, meu mano Puta que pariu Na moral Verdade é lua e crua Eu giro pro lado e pro outro Não vejo uma batalha boa sua Beleza, mano Mas cadê sua competência Você sabe agora Que você está em decadência Mano, eu chego aqui Sem calor Não viu uma batalha minha Mas aí Quantas vezes você me ganhou Nem tinha batalhado É nesse teste Vai fazendo improvisado Você cala sua boca Sem besteira Tu nunca viu Eu ganho a de você Mas dessa vez Vai ser a primeira Vai ser a primeira É seu bicho Aí, melhor Você sabe Você chegou aqui Se achando um bicho Você não é outra não, mano Puta que pariu Tu é magrelo E o corpo do dão Cover do pimpim Então, você cala a boca Meu parceiro MC Tais Você falou que vai me ganhar No freestyle É que vai pra trás Aí, meu mano Eu faço o pico Fala que tu vai me ganhar Mais mentiroso Que a orelha de samurai Diminuir Ah, tá de satanagem É uma temporada Que você acha Que na viagem menor Na moral Sem pederastia Meu pensamento Tá mais largo Do que a buceta De Lia Terceiro round Ei Ei MC Kinnis MC Kinnis O que vale é Terceiro round Barulho Quem gostou Da rima do freestyle E do MC Tais Barulho Para quem gostou Mais da rima Do MC Kinnis MC Kinnis MC Tais Classificado Para a próxima Para a próxima Do MC Kinnis